E aí, você já descobriu o que é repristinação? Como? Repristinação? Nunca ouvi falar essa palavra, não conheço. Alguma coisa política? Uma reprise de alguma coisa? Reprimir, reprimir algo. Aí você complicou, moça. Um bom arriscar, não sei. Português é muito complicado. Tenho nem ideia. Seria o quê? Quem tira a dúvida do termo jurídico é o professor Toguinha. A palavra é mesmo estranha, mas não é nenhum bicho de sete cabeças. A repristinação ocorre quando uma lei que já tinha perdido o efeito volta a valer. E tem mais um detalhe. Para a lei retornar, isso tem que estar bem claro no novo texto.